O Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é a chance para os estudantes que não concluíram os ensinos fundamental ou médio dentro da idade prevista de conseguirem o diploma. Este ano, as provas serão realizadas no dia 25 de agosto. Nós queremos estar alertando aos candidatos, às pessoas que fizeram a inscrição do Enseja, que as provas serão aplicadas dia 25 de agosto, para que o candidato saiba o local, o horário, ele tem que acessar a página do participante, com seu login e sua senha, e verificar se o seu cartão de inscrição está tudo ok. E nessa página do participante, ele tem acesso ao local da prova, horário, horário de chegar, horário de terminar, e gostaríamos de lembrar que é muito importante os candidatos estarem atentos ao horário, porque a prova tem um horário de começar, mas a entrada dentro do local que ele vai fazer a prova é um pouco antecipado. Então, assim, fiquem atentos, mas só lembrando a vocês que a prova será no dia 25 de agosto, domingo, de manhã e à tarde. Segundo a secretária, é muito importante que os candidatos estudem, pois a oportunidade é única. Também está lembrando para os candidatos que ainda tem um tempinho, que estudem bastante, se preparem, vocês já tiveram acesso, quais as matérias, o que vai cair na prova, então aproveitem essas duas semanas, estudem para valer, porque é uma oportunidade única, só terá em seja de novo só em 2020. Então, aproveitem bem, estudem bastante.